Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me encamou, me abandonou Eu te chorei, eu te chorei E vai implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa em te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou o mal que me fez Só espero um dia chegar a minha vez Você vai sentir a conta de mim Você vai chorar, mas eu não vou gritar Por fazer assim